Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso, eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Ezequiel capítulo 37, versículo 5 Esperança Essa é uma palavra que tem relação com confiança em algo que ainda vai acontecer. E o ser humano precisa de esperança. Existem momentos da vida em que estamos mais esperançosos, mas em outros momentos nos parece não haver futuro, ocasionando sentimentos de aflição e de abandono. Na época do profeta Ezequiel, o povo de Israel estava vivendo um momento de desesperança, pois tinha sido levado prisioneiro para Babilônia. Fora de sua terra, o povo estava sem esperança, sentindo-se abatido. Porém, por meio de visões, Deus revelou ao profeta um futuro diferente na vida dos israelitas. Com o seu poder, Deus daria vida àquele povo novamente, ou seja, o povo seria restaurado e levado de volta à sua terra. No livro do profeta Ezequiel capítulo 37, versículo 5, está escrito Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Deus revelou o seu maravilhoso poder ao profeta com aquela visão e deu esperança ao seu povo. Assim como os israelitas, por sermos pecadores, muitas vezes nós também nos sentimos distantes de qualquer esperança. Nos vemos como ossos secos e sem vida. Olhamos para este mundo cheio de pecado e sabemos que o nosso verdadeiro lar está no céu. Deus nos revelou o seu poder e amor por meio de Jesus e nos garantiu o perdão e a esperança da terra celeste. Jesus Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou vitorioso para nos trazer nova vida. Por isso, temos a certeza de que iremos morar no céu, a terra prometida por Deus, a todos nós. Oremos Ó Senhor, os nossos pecados nos afastam do lar celeste. Perdoa toda a nossa transgressão e guia-nos à terra prometida do céu. Obrigado por Cristo realizar a obra da salvação, garantindo essa vitória por nós. Em nome de Jesus. Amém.